Música Hoje foi um encontro aqui com a equipe de venda para explicar um pouco do cronograma de lançamento do nosso empreendimento um pouco do conceito desse empreendimento que é um conceito muito diferente do que tem aqui em Camorão é algo que vai ser um marco de mudança de qualidade de vida quero agradecer a família Teodoro através do seu João pela confiança e credibilidade que tem nos dado Música Nós tivemos uma preocupação muito grande em escolher uma empresa e para isso tivemos ótimas informações da tradição da Corpau em Dourados e lá fomos visitar e após essa visita acreditamos piamente no seu diretor-presidente que é o Fernando e como representa uma família de muita tradição também em Dourados nós que temos o nome também Azelar em Campo Morão tivemos essa grande preocupação eu acredito que agora nós faremos um empreendimento muito significativo para Campo Morão e toda a região Música 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 Obrigado.